Olá, meus amigos! Eu estou na Secretaria de Cultura, ao lado do secretário Ricardo Reginato, o Ricardinho. Ricardinho, tem muita coisa acontecendo na tua pasta, né? Muitas novidades. Tem a Casa Major Nicolete, que finalmente vai ser inaugurada. Vamos começar sobre aí? Por aí? Vamos, vamos, vamos. Primeiro, obrigado, Kaique. Obrigado pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho. É sempre um prazer a gente receber aqui. Já temos essa amizade de longa data aí, né? É sempre um prazer. Exato, Kaique. A Casa Major, acho que depois daquele sapo que estava enterrado ali, a gente finalmente vai conseguir fazer. E mesmo agora, depois de todo o restauro que foi feito, né? Que é importante a gente até dizer, né, Kaique, que foi feito graças a um estudo de impacto de vizinhança, né? Uma medida mitigatória, ou seja, uma empresa de iniciativa privada, que tem uma obra sendo construída em gramado, precisou fazer uma compensação financeira, né, para o município. E essa compensação foi exatamente no restauro, né? Foi o valor que foi investido no restauro. Então, tudo foi financiado, todo o restauro da casa foi financiado, né, pela ração e incorporações. Então, a prefeitura não colocou dinheiro na obra de restauro, que foi depois de 12 anos que a casa foi desapropriada. Então, é um embrólio que vem durante muito tempo e que finalmente a gente conseguiu resolver. O restauro ficou lindo, o projeto está maravilhoso, a casa está bonita, está viva, né? Quando a gente passa ali, principalmente à noite, a gente vê aquela iluminação super legal. O que falta para abrir? O que falta? A gente está implementando o museu, né? O museu está basicamente pronto, tem pequenos detalhes ainda que estão sendo ajustados, alguma coisa de acervo que nós estamos buscando. A própria família do Major Nicoletti, né? O Marco Antônio Nicoletti, que é o neto, que tem uma grande parte do acervo da família, né? Ainda tem que nos trazer esse acervo que provavelmente semana que vem está chegando aqui, né? Por meio de um termo de ou de cedência ou de empréstimo desse acervo, né? E falta, aí sim, essa é a coisa de maior volume, a Lugano, que foi a empresa que ganhou a concessão daquele café que está ali ao lado, finalizar as obras de instalação desse café. Aliás, eu vi o projeto, está lindo, o café ali está muito bonito. Muito bonito mesmo. E aí eles estão implementando, está evoluindo muito rápido, eu tenho plena convicção que no prazo que eles nos prometeram, que é ainda final desse mês de novembro, eles vão conseguir nos entregar. E aí, depois disso, a gente está com a coisa toda pronta. Óbvio que vai certamente ter ajustes ainda para serem feitos ali, porque a gente está falando de um museu, um museu é um espaço vivo. E acho que é importante que tenha ajustes, é importante que ele se renova. Mas tem uma data já prevista de inauguração? A previsão é para que no máximo 15 dias a gente esteja inaugurando. No máximo 15 dias a gente esteja inaugurando. Mas é muito possível que seja ou agora, no final do mês de novembro, ou comecinho do mês de dezembro, a gente finalmente vai inaugurar esse museu aí, que é mais um espaço que a comunidade de Gramado ganha, e mais um espaço desenvolvido pela administração municipal. E aí, principalmente falando do Nestor e do Luia, que construíram tanta coisa no meio cultural, e que eu tenho a grande satisfação de fazer parte desse momento, que foi construído por muitas mãos, é importante se dizer. Eu estou na última parte, que não é exatamente a última, porque depois que o museu é aberto ainda tem mais coisas. Ele vai ser gratuito? Como é que vai ser? Então, ele inicialmente vai ser 100% gratuito, tá, Caíque? O que acontece? Inicialmente a gestão plena desse museu vai ser da Prefeitura. Então, nós com a equipe da Secretaria da Cultura, que já fazemos a manutenção e a gestão de 12 prédios públicos, né, a gente já tem a gestão desses 12 prédios, a gente vai fazer mais a gestão desse, mas num primeiro momento, né. Eu tenho uma reunião logo em seguida com o pessoal da Procuradoria para a gente falar exatamente sobre esse tema. Porque qual que é a ideia, né, Caíque? Não é que o poder público seja o gestor daquele espaço. Porque aquele é um espaço que vai ter muita circulação de gente, a gente tem certeza, e a gente entende que quanto menor for a máquina pública, melhor, né. Então, o que acontece? A gente está prevendo a criação de uma associação de amigos do museu ou que a gente tenha algum tipo de fundação, enfim, que a gente possa passar a gestão, porque o que acontece? A Prefeitura não pode cobrar ingresso, né. Então, se eu faço a gestão, ele é um equipamento público. Se eu cobro, e se é um equipamento público, eu não cobro ingresso. Então, eu não tenho como me remunerar nesse sentido, né. Consequentemente, eu estou, de certa forma, onerando o órgão público. Então, a nossa ideia é construir agora. Abrir o museu inicialmente com a equipe própria, a gente vai ter que fazer ajustes, enfim, e logo em seguida a gente ter a criação dessa associação ou uma associação que já existe que seja ajustada para a gente poder, de alguma forma, passar essa gestão para que aí, sim, se possa contratar a equipe, se possa ter bilheteria, se possa ter uma gestão que vai ser, não é transferida, porque o poder público ainda vai ser o proprietário, né. Mas a gestão vai poder ser atuante por meio dessa associação, né. E aí a gente consegue fazer, como acontece com a Casa Italiana, o Museu do Festival de Cinema... É, mas o museu foi uma concessão, o museu foi licitado. E a gente pretende não fazer isso. Porque como é um patrimônio histórico e tem todo... A gente está... até poderia acontecer, mas a gente entende que o melhor caminho é que ele continue sendo da Secretaria, mas a gestão seja de uma associação, porque uma associação, ela é sem fins lucrativos. Então, a ideia é que ela tenha como finalidade exatamente a promoção daquele patrimônio, a gestão daquele patrimônio... E ali as pessoas vão ver a história de Gramado, como tudo começou, é isso? Isso aí. São duas histórias que vão ser contadas naquele museu, né. Então, uma delas é a história de Gramado, em ordem cronológica, então a gente vai começar falando da flora e fauna lá da época pré-histórica, os bichos preguiças gigantes, os tatu-bolas gigantes, enfim... Tudo aquilo que se tem em registros, né, inclusive pelas paleotocas que nós temos em Gramado, se tem registros de que era a flora e a fauna daquele período, passando pelos povos originários, né, os indígenas da etnia gemeridional, que foram os caingangues, enfim... Depois a gente vai entrar na segunda sala que vai falar dos tropeiros, né, daqueles que vieram por primeiro pra cá, que foram desbravando, inclusive os negros que vieram junto com os tropeiros, muitos dos tropeiros eram negros, e essa construção... Depois a gente começa a chegar na cultura germânica, na italiana e tal... Depois a gente fala das legiões de trabalho que foram instituídas pra montar e organizar Gramado, enfim... Até chegar nas famílias que hoje habitam a cidade de alguma forma. Então, é um museu de certa forma simples, Caíque... Mas é uma história rica. Até porque é um museu que está sendo bancado hoje pela iniciativa pública, né, então existe um limite orçamentário a ser gasto, mas é um museu muito cuidadoso na história que está sendo contada. E aí, Caíque, a gente tem uma segunda parte aí que é a história do Major. Aí essa é um pouco mais tecnológica, depois eu até posso te mostrar, a gente tem aqui, de repente até em primeira mão mostrar. A equipe da comunicação da prefeitura está fazendo isso pra gente, né, e é importante fazer um registro aqui que o Museu Major de Colégio está sendo muito bem conduzido pelo Márcio Carvalho, que é o nosso museuólogo, o doutor Márcio, ele é doutor em museologia, enfim... Ele e a Patrícia, que é a nossa supervisora cultural também, os dois estão à frente desse processo, estão tomando conta, estão indo à frente. Óbvio que eu estou até a cabeça também com isso, né, fazendo muita coisa em função do museu, mas eles que estão fazendo. E aí o pessoal da comunicação da prefeitura tem nos quebrado um baita galho, e eles estão fazendo agora, e aí era onde eu ia chegar, né, a gente vai ter cinco tótens dentro do museu que vão contar a história do Major. Então são as duas histórias que eu falei, a história de gramado e a história do Major. Quem vai contar a história do Major? É ele mesmo, o Major Nicolente. Então nós chamamos um ator que voluntariamente gravou pra gente, que é o Luiz Alves, inclusive mandar um abraço pra ele, o Luiz é o nosso Major. Então nós conseguimos um figurino, um cenário, que foi na nossa biblioteca municipal, Ciro Martins, montamos um cenário, e ele conta a sua própria história. Então ele vai conversar com quem vai estar circulando, com o visitante por ali, e ele vai contar a história dele em ordem decrescente, porque na primeira sala, à direita, vários relatos históricos falam que foi a sala, há conflitos nessa informação, mas vários relatos históricos falam que foi ali onde ele morreu. Então ele começa contando a história, dizendo, olha, eu sou o Major Nicolente, e aqui nessa sala foi onde eu parti desse mundo. Agora eu vou te contar a minha história. E a ordem vai sendo de maneira decrescente, até chegar na última sala, que é onde ele se despede, deseja pro visitante uma boa viagem. Então são cinco salas, cinco tótens, onde o Major vai contando a sua própria história. Vai ter tecnologia também. Vai ter tecnologia, de uma maneira ainda muito discreta, mas vai ter. A nossa ideia é, de futuro, a gente vai ter uma sala com uma projeção de um filme que relata os anos 30, 40 e 50 de Gramado, são acervos do Dr. Carlos Neus, coisas antiquíssimas, trem, chegada do trem na cidade, muita coisa muito antiga, que inclusive depois eu fiquei sabendo que foi um projeto do Luia, nosso vice-prefeito, ele que foi atrás da digitalização desse acervo, enfim. Então ali a gente vai ter a exibição desse filme numa espécie de sala imersiva, não vai ser 100% imersiva, mas vai ter uma projeção bastante grande numa parede ali. E com o futuro a gente quer tornar ele ainda mais tecnológico. Já estou curiosíssimo para ver. Já vai receber o convite em breve. Bom, outro assunto bem importante que eu acho bacana de tocar é o filigrã. Filigrã, filigrã. Filigrã, festival. Filigrã. Muita gente ainda não sabe o que é o filigrã. Vamos explicar melhor da importância do filigrã, que foi criado por você, na sua gestão, que tem o objetivo de tornar a Gramado um polo de cinema. Mas aí são duas coisas diferentes. O filigrã é o festival literário. A Filigrã é o... Filme Commission. Estou misturando as coisas. Você vê, se até eu me confundo, imagina o público. Vamos lá. Mas é importante que um acaba tendo resultado no outro, tá, Kaique? O que acontece? Nós temos um projeto muito claro nessa gestão de cultura do município, que é exatamente potencializar essas duas áreas do município, a literatura e o cinema. Então o que acontece? Filme Commission, que é esse escritório que a gente criou esse ano, é uma prática que já tem várias cidades do mundo. Tu que é um cara que gosta muito dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma grande referência do cinema mundial, exatamente porque eles são muito mercadológicos no cinema. E esse mercado, então, por exemplo, nos Estados Unidos foi muito fomentado, no Canadá isso é muito fomentado, na América Central isso é muito fomentado. O que é a Filme Commission? É um escritório, ele parte como um escritório, mas não precisa necessariamente ser um escritório, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um braço da gestão que pode ser autônoma, que pode ser dentro do poder público, que pode ser, mas enfim, que tem como objetivo facilitar a produção audiovisual no município, facilitar, em alguns casos, atrair produções, criar formalizações, ter algum tipo de regulamento, enfim. Então como é que ela funciona na prática? Aqui a gente está constituído, já constituiu na verdade, aprovou, enfim, já está andando aqui em Gramado. ela é um braço da Secretaria da Cultura, ela foi criada por nós aqui, ela está sendo montado um regulamento de gestão para ela, e ela conta com vários representantes de áreas diferentes do município, desde o Museu do Festival de Cinema com o Fernando Guerra, que estava em uma reunião comigo aqui agora há pouco, inclusive, passando pela Emater, passando por várias secretarias, porque qual que é a ideia, Kaique? É o seguinte, isso partiu de uma análise que a gente fez ainda durante a pandemia, o que estava acontecendo na pandemia? Tudo fechado. Produções de audiovisual não podiam acontecer. A gente viu novelas sendo interrompidas, minisséries, não sei o quê. Teve minisséries que a gente teve que aguardar dois anos, de uma temporada para outra, ansioso para poder ver, porque não estava sendo gravado. Qual que é a lógica disso? Que vai ter uma demanda reprimida. Se tu não está podendo gravar durante um ano inteiro, dois anos inteiros, vai ter uma demanda reprimida. E essa demanda reprimida passa por um momento de regionalização do cinema. A partir do fenômeno de La Casa de Papel na Netflix, o cinema começou a se regionalizar, porque o La Casa de Papel deu tão certo que a Netflix e outros streamings começaram a entender não, peraí. Assim como o Round 6, que foi no Oriente, que é da Coreia, assim como foi o Parasita na Coreia, enfim, as produções regionais começaram a ser importantes para a Netflix, por exemplo. A gente tem o Bom Dia Verônica que é Brasil, enfim. Então a Netflix, ela entendeu a Netflix e as outras plataformas de streaming entenderam a importância de regionalizar. Para regionalizar, você tem que gravar no destino o que você quer ou divulgar ou onde você quer produzir, enfim. E Gramado, por ser naturalmente uma cidade muito procurada pelo turismo, é também uma cidade muito procurada para ser cenário de filmes. Quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de cenário romântico, quando a gente fala de estrutura de época, de colonização italiana, alemã, blá, 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 blá. A gente tem tudo aqui. É uma cidade com receptivo turístico maravilhoso. E aí o que nos descobri? Não, pera aí, só um pouquinho. Se tem uma demanda reprimida, se isso vai acontecer, se tem uma regionalização e se nós temos uma estrutura para isso, por que não? E aí nós começamos a criar esse escritório. Então como que ele funciona hoje? A gente tem uma central, a gente tem um e-mail central, a gente está criando um site central onde a gente vai, a gente está se colocando para o mercado de produção audiovisual no seguinte sentido, Gramado está preparada para recebê-los. Então as produtoras nos procuram e nos trazem as suas demandas. A partir das demandas delas, a gente começa a construir as logísticas de como que a gente pode auxiliar. Com o regulamento que nós estamos fazendo isso vai ficar muito mais óbvio porque vai ficar orgânico, a gente vai ter uma diretriz de como que é esse apoio, quais são as contrapartidas que a gente vai exigir para a produtora porque do ponto de vista turístico é um baita ganho. A gente está falando de turismo cinematográfico. Se alguém roda um filme aqui em Gramado, ele vai estar botando Gramado num produto que talvez circule o Brasil, talvez circule o mundo. É bom para Gramado. É bom para Gramado do ponto de vista turístico. E o que o cineasta ganha? Pois é, o que acontece? E aí do ponto de vista cultural que é o que eu me atenho, eu começo a criar um mercado na cidade. Então eu começo a criar o mercado do audiovisual, começo a criar um mercado audiovisual para que o meu produtor local, para que o meu filmemaker local, meu editor, meu... Ah, você quer fortalecer o local, não trazer de fora. Não, não, não. A ideia é que eu traga de fora para poder inserir o meu daqui nesse mercado, entendeu? E qual que é o ganho que se tem, Kaique? Por exemplo, é facilidade em locação de diária, a gente tem vários hotéis que são parceiros e que conseguem valores reduzidos, é a gente conseguir pontos de referência, é a gente tratar, ajudar a selecionar as locações, é a gente mostrar liberações de gravar em espaços públicos, é a gente mostrar que nós somos parceiros dessa produção e que ela vindo para cá ela vai ter facilidade para as coisas acontecerem, o que muitas vezes não acontece em grandes centros ou em outros players que não estão tão preparados. São Paulo é a referência em filme commission do Brasil, eles têm a SPCine há bastante tempo, eles têm inclusive uma política de cash rebate, que é o retorno do que você está investindo naquela produção, você pode retornar até 30% do valor do que você gastou em algum serviço específico, é uma coisa bastante burocrática e não vejo que seja o caminho imediato de gramado. É um incentivo. É um incentivo financeiro, então basicamente, se você gastou, porque a gente está falando, e isso é uma coisa importante de dizer, porque a gente ainda tem o terceiro ponto, que é o mercado local sendo incentivado no sentido de economia, porque uma produção em baixo orçamento, Kaique, hoje a gente está falando de cerca de 4 milhões de reais de investimento, é uma produção visual caríssima de se fazer e quando a gente está falando de 4 milhões de investimento, esse investimento está vindo para cá e está sendo gasto na lojinha, no mercado, no hotel, no restaurante, na locação de equipamento, então a gente trazer a indústria do audiovisual para gramado, para além de nós termos um festival que tem 50 anos e um projeto que é o EducaVídeo que tem 11 anos e que é uma referência que é super bacana, a gente cria essa indústria, a gente fortalece essa economia e a gente ainda tem um produto de divulgação de gramado que financeiramente se o gramado fosse contratar, seria muito caro para eu ter uma ideia, 007, não me lembro agora exatamente qual é dele, se talvez tu seja foi e pode me dizer, tem o 007 que a primeira cena se passa toda num dia de los muertos no México, primeira cena toda se passa ali são 5 minutos ou 7 minutos de cena no México, pode ser que seja o último, aquela cena está basicamente fora de contexto, porque só aquilo ali passa no México e tal, sabe por quê? Porque o México comprou aquilo ali, o governo do México comprou, pagou milhões para que a primeira cena do 007 se passasse lá, por quê? Porque isso é um produto turístico, tu está botando um 007 que vai rodar o mundo inteiro a tua maior festividade popular, que é como se fosse o nosso carnaval, dia de los muertos, tu está comprando, está fazendo 007, percorreu pelas tuas ruas, as pessoas estão vendo aquilo, quer dizer, eles foram lá e compraram, ia rodar em outro lugar, e eles falaram, não, peraí, a gente tem um dinheiro, nós vamos bancar, tragam para cá essa produção, e a gente está falando de fazer isso de uma maneira orgânica e nós temos recebido muitos contatos, nós vamos receber no ano que vem pelo menos duas produções de longa metragem, vamos ver para cá, e eu acredito que inclusive mais, algumas já financiadas, por exemplo, pela Globo Filmes, outras já tem o apoio da Netflix, quer dizer, a gente, Gramado, pode escrever, Gramado vai começar a crescer nesse sentido nas produções audiovisuais, a gente vai começar a ter essas pessoas circulando por aqui, como já tivemos no ano passado, dois longas que foram rodadas aqui, um com a Mel Lisboa, o Thiago Fragoso, enfim, a gente está construindo e certamente Gramado vai, com o passar dos anos a gente pode chegar a se tornar um polo audiovisual. Bom, esse é o Film Commission. Film Commission. Agora o Filigrã, que eu me confundi porque tem esse negócio de fio, filha, eu achei que tinha a ver com filme, devia ser Bibliogram, já que é de livro. É que Filigrã é Festival Internacional Literário de Gramado, como tem a Flip, por exemplo, que é a festa literária internacional de Paraty, como tem a Flipelô no Pelourinho, a gente tem a Filigrã, que é o Filigrã, o Festival Internacional Literário. Que aí é outra coisa, Kaique, quando a gente fala de filme, qual que é a primeira coisa de um filme? A primeira coisa que tem que se fazer para criar um filme? Tem que ter um roteiro. Tem que ter um roteiro. E muitos são adaptados de livros. Muitos são adaptados de livros. Então, e para além disso, o que a gente entende aqui do ponto de vista teórico da cultura? É que muita gente acha que cultura é só empírica, é só empirismo, é só vai fazendo e tal. Mas a cultura tem muita teoria, tem muitos estudiosos da cultura, até pelo tempo que ela existe, que as coisas da cultura existem, e até pela semiótica da palavra cultura, mas enfim. Agora, o que que quer dizer, qual que é a lógica, a nossa concepção teórica aqui? A literatura serve como base para quase todas as outras manifestações artísticas. Não vou dizer quase todas, mas uma grande parte. Porque assim, para tu fazer um filme tu tem que ter um roteiro. Para tu fazer uma peça de diácio tu tem que ter roteiro. Para tu fazer uma música tu tem que ter uma letra ou uma partitura, que de certa forma é a literatura também. Então, muita coisa passa pela literatura. Muita coisa. Uma obra de arte pode ser, os poemas concretos, a poesia concreta que trabalhou a arte e a estética. Enfim, muita coisa passa pela literatura. Então a gente entende que a literatura é um cerne, é um ponto de partida para muita coisa, como o audiovisual é na nossa concepção o ponto final. Por quê? Porque ele pega vários outros segmentos também. Então para tu fazer um filme tu tem que passar pela literatura, tem que passar pela música porque tem a trilha, tem os efeitos sonoros, tu tem que passar pelo figurino, então pega a moda aí, pega, tu tem que passar pelo cenário que pega um artista plástico, muitas vezes um diretor de fotografia que é um artista visual. Então o audiovisual certamente é o meio artístico, o segmento artístico mais completo de todos e que mais envolve as artes. E a literatura na nossa concepção é a base. Então a gente tem trabalhado muito forte para consolidar esses dois setores, essas duas cadeias produtivas exatamente por entender que a cultura para além do intelectual, do social, tem um poder econômico muito forte. Gramado principalmente respira a cultura 365 dias ao ano porque a nossa cultura resulta no nosso serviço turístico. O produto do nosso turismo é a cultura. É o Natal Luz com os seus espetáculos, é a Páscoa com o seu chocolate artesanal e com os seus adereços, é o Gramado em Concert, enfim, é o Festival de Cinema, enfim, tudo em Gramado respira a cultura de alguma forma e a gente entende que essa cadeia produtiva é uma cadeia que hoje no Brasil representa 4% do PIB. Isso é bastante, 4% do PIB nacional, do PIB bilionário é bastante. Então a gente tem procurado fomentar isso. E aí, por isso, nós criamos esse Festival Internacional Literário de Gramado que foi uma primeira edição. Causou até uma certa polêmica, sabe, Caí? mas eu acho que tem muito a ver com desinformação, sabe? O que houve? É, porque a gente está falando de literatura, né? Assim como no cinema também, a gente sabe que a gente não consegue fugir tanto de manifestações que têm algum vínculo político. Sempre, sempre, quando a gente está falando de poder público, existe o cuidado e existe a orientação de que não se toque em política. Mas a gente está lidando com os seres humanos que naturalmente têm as suas opiniões, enfim. Então se criou uma polêmica de que o evento tinha, era um evento nada disso, a gente tinha cinco eixos sendo debatidos aqui, a gente tinha coisa para dar e vender conteúdo para os mais variados públicos que tu imagina, Caíque. A gente tinha dias aqui que começava se falando, por exemplo, um tema sensível, antirracismo ou diversidade, e terminava se falando sobre vinhos e literatura. A gente tinha, eram cinco eixos temáticos de tudo, de literatura infantil-juvenil, de HQs, a gente trouxe para cá o Ale Kalari, que é uma das referências, é o cara que criou o estúdio Pipoca e Nanquim, trabalha com o Maurício de Souza, a gente teve gente do universo RPG, do universo de super-heróis, cara, teve conteúdo para dar e vender, teve muita coisa. Foi aqui? Foi aqui, a gente criou aqui no lago uma estrutura e infelizmente alguns pontos acabam externando, mas de gente que não veio visitar o festival, não veio aqui e acabou falando de outros lugares, aí acabou criando uma repercussão. Mas foi um evento muito bonito, um evento que deu muito orgulho para a gente fazer. e vai ter a segunda edição, então o que acontece? Aqui nós tivemos, Gramado tem uma parceria, é uma cidade geminada, uma cidade irmã de Óbidos, em Portugal, dentre outras várias. Óbidos é uma cidade, patrimônio da literatura, ela é uma cidade criativa, patrimônio da literatura pela Unesco. E nós convidamos eles, eles têm um festival lá que se chama Fólio. Fólio é um festival muito bonito que acontece lá e nós convidamos eles para virem para cá para falarem do festival deles. Nós tivemos autores internacionais aqui, inclusive o Afonso Cruz, que é um baita de um escritor português, o cara ganhou prêmio, vários prêmios europeus de literatura, enfim, o cara é um gênio, assim, e é o Futini Singila, que é uma sua africana e tal. E também tivemos o pessoal da comitiva portuguesa do Fólio, que veio para cá, se encantaram com Gramado e nos convidaram para a gente ir para lá falar do filigrã no Fólio. E aí nós, por falta de tempo hábil, o prefeito Nestor não ia conseguir ir e aí ele me disse mas vai tu. E aí eu fui e passei quatro dias lá em Óbidos, mergulhado no evento deles que acontecia logo um mês depois do nosso. Passei mergulhado lá, eles me chamaram para participar de uma mesa, falamos do filigrã lá bastante, enfim, mas foi um benchmarking, foi uma experiência imersiva, tão bacana, tão bacana, sabe, que a gente trouxe muita coisa para cá. Então certamente a gente vai ter o filigrã de 2023, vai ser um evento ainda mais bonito, vai ser um evento ainda mais plural, com ainda mais coisa acontecendo, envolvendo vários segmentos artísticos, a gente tem muita ideia, mas já tem data no segundo filigrã? Tem uma data simbólica, ele deve acontecer em outubro, a previsão é que nós façamos ele de 6 a 15 de outubro, pegando aí o final de semana, o feriado do dia das crianças, enfim, e que a gente deixe esse lago aqui todo, seja um caminho literário com muita coisa, a gente teve ilha de gastronomia nesse ano, a gente teve bastante coisa, enfim, mas todos os nossos eventos eles estão sendo, eles foram, vários eventos nós criamos em 2022, e aí nós vamos ajustar para 2023, então foi assim com a nossa festa junina, que foi super bacana aqui, foi assim com o Caminhos de Outono, que foi um festival, poxa, que deu o que falar também, foi assim com o filigrã, a gente está mudando algumas coisas desses roteiros, mas a ideia é que a gente lance um produto e sempre assim, a gente lança o produto e vê quais são os pontos que deram certo, que deram errado, para a gente poder ajustar e fazer coisas melhores dali para adiante. Bom, Ricardinho, a sua secretaria é uma fonte, e para a gente pegar essa água toda que sai dessa fonte precisam vários baldes, e esses baldes são as nossas entrevistas, não dá para a gente falar de tudo em uma entrevista só, tem muita coisa para a gente conversar, como você falou, tem o Caminhos de Outono, tem o Buzz da Cultura, que está até acontecendo na Várzea, acontecendo na Várzea, várias coisas aí para a gente bater papo, vamos marcar outras, para a gente falar de outras, mas muito obrigado por me receber aqui e para a gente falar um pouquinho aí das coisas que estão sendo realizadas pela sua pasta, que é uma pasta que realmente tem muito assunto, muita coisa, e parabéns, parabéns, você tem sido muito elogiado, e eu acho que o secretário que tem certeza de que está fazendo um bom trabalho é quando ele é elogiado até pela oposição, e eu ouvi vereadores da oposição falando bem de ti, que a tua secretaria está indo muito bem. É, eu não gosto de unanimidade, né, Kaique, e eu estava preocupado porque muita gente elogiando, e aí eu encontrava algumas pessoas, bah, eu estou só elogios, eu não gosto, eu gosto quando tem crítica também, porque quando tu tem convicção no teu trabalho, naturalmente em algum momento vai desagradar alguém, porque sempre tem um que gosta de uma coisa de um lado e estava esperando outra coisa de outra, enfim, ultimamente as críticas vieram também, mas eu acho que é natural de um gestor público, a gente está na vitrine, a gente vai tomar crítica, vai tomar elogio, enfim, eu acho que é nosso papel, e eu agradeço muito pelo espaço de poder conversar, eu acho que espaços como esse são espaços que a nossa comunidade precisa justamente para entender aquilo que está sendo feito, porque a gente trabalha para a comunidade, o gestor público, ele está aqui, colocado, é do prefeito que foi colocado pela comunidade, e ele tem que entregar para a comunidade, e esse é o momento que a gente tem de falar com a nossa comunidade, então eu agradeço, e vamos falar mais vezes, eu também não pago imposto para falar, tu sabe disso. Vamos lá, comecei então com o Ricardinho Reginato, Secretário de Cultura de Gramado, até a próxima.